Bem-vindos ao World Travel Market em Londres, um evento comercial dedicado às últimas tendências que deverão moldar o futuro da indústria do turismo e das viagens. O encontro reúne milhares de participantes na capital britânica. Uma oportunidade para fazer negócios e debater o futuro do setor depois da pandemia de Covid-19. As viagens de lazer estão apenas 10% abaixo dos níveis de 2019, mas é importante lembrar que em 2019 se atingiu o pico. O número de viagens registadas este ano só foi ultrapassar em três anos ao longo da história. A recuperação ocorre num contexto marcado por incertezas económicas e geopolíticas e após um verão com temperaturas elevadas e incêndios devastadores em países como a Grécia. Em relação ao turismo, diria que o maior desafio para o futuro, a longo prazo, é a crise climática. A Grécia tem um plano específico até 2030 para alcançar a sustentabilidade ambiental, enfrentar as consequências das alterações climáticas e adaptar-se à nova era. Valência aposta nas praias, na beleza natural e na história, para atrair turistas. A cidade espanhola investe no turismo sustentável e foi nomeada Capital Verde Europeia 2024. A antiga nascente do rio é agora uma grande área verde, uma grande avenida verde. Estamos a trabalhar arduamente nos transportes públicos. É muito importante para nós, para as novas tecnologias energéticas, não apenas por um ano, mas para o resto das nossas vidas. O excesso de turismo foi um dos temas debatidos durante o evento. Por exemplo, a cidade de Veneza, em Itália, planeia impor um imposto de 5 euros para combater o chamado turismo excessivo. A responsável do turismo da Croácia afirmou que era fundamental preservar os países. Não podemos usar a expressão a excesso de turismo, à exceção de algumas cidades como Dubrovnitz. Enquanto país, ainda não adotámos medidas específicas, mas agora é a altura certa para as autoridades locais e para os decisores começarem a pensar no assunto. É importante porque queremos preservar o nosso país tal como ele é atualmente. A prioridade da Tailândia é diminuir o número de pessoas nos destinos tradicionais e aumentar as visitas em locais menos conhecidos. Estamos mais concentrados na questão do valor, do dinheiro que os turistas gastam na Tailândia. Queremos diminuir a concentração de turistas. É importante ligar os turistas à comunidade local, propor outros destinos no país e é assim que estamos a avançar. As preferências dos viajantes evoluem. De acordo com o estudo do World Travel Market, os mais jovens valorizam as experiências e a realização de desejos. As estadias longas são uma das novas tendências. Com a consciência ambiental surgem as chamadas férias lentas, férias mais longas com objetivos diferentes, menos banhos de sol, mais experiências. Marrocos é um dos países que apostam no conceito de turismo de experiências e quer atrair 26 milhões de turistas por ano até 2030, praticamente o dobro deste ano. Os visitantes procuram viver experiências autênticas, querem estar em contato com a natureza, saborear a gastronomia local e conhecer as comunidades locais. Procuram o ar livre, experiências da natureza, longas caminhadas e as montanhas. O setor global das viagens e do turismo espera continuar a crescer nos próximos dois anos.